Um presente pra vocês. Sim, claro, já que vocês se dispuseram a vir aí na nossa semana dos namorados. Eu adoro ganhar presente. Opa, o cacau chum. Que gracinha. Obrigado. Muito obrigada por vocês terem vindo. Já pesquisaram, né? Já pesquisaram. Eu acho que eu amei. Olha aí, ó. Que delícia. Vocês vão amar. Chama hidromel, essa bebida. A bebida mais antiga do mundo. Aham. A bebida mais antiga do mundo. Tipo um licor de mel. Que a gente ofereceu pra eles antes de começar. E aí eles falam, nós vamos trabalhar ainda hoje. Isso é tipo um aperitivo antes de comer alguma coisa ou não? É um licorzinho, né? É, é um licor. Tem álcool. Tem álcool. O pessoal pergunta, é shot ou taça? Eu falo, meu, taça? Ah, você toma na taça. Tomo. É. Coisa linda. Vocês são muito massas. Obrigada, menina.